E indústrias estão travando uma luta para segurar o preço da cerveja, para tanto querem congelar o imposto. As fábricas de cerveja, numa jogada, na minha visão pode ser considerada como cafajeste, elas tentam pressionar o governo para não aumentar o imposto. Só assim, dizem elas, elas poderão evitar o reajuste do produto. Fernando, tem até alguns portais de notícias, alguns jornais que focam o assunto, mas não de forma crítica, apenas como notícia. Qual que é essa pressão que vem sendo feita pelas indústrias da cerveja? Olha, Marília, para evitar aí um possível realinhamento, um reajuste de preços da cerveja, a indústria no setor negocia com o governo federal a possibilidade de manter os impostos sobre o produto sem nenhum tipo de aumento. Nesse ano, o Ministério da Fazenda pretende corrigir a tabela de cobrança dos seus tributos destinados à bebida. Nessa relação, destaca-se o imposto chamado IPI, né, que é o famoso imposto sobre produtos industrializados, PIS e COFINS. O assunto foi discutido na semana passada entre os representantes das empresas e do Ministério. E como justificativa para não fazer o repasse, o que que aconteceu? O Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja, o Sindicerve, apresentou a sua expectativa de aumento na produção, que deve ficar em torno de 10% neste ano. A expectativa é da fabricação de 11 bilhões e 900 milhões de litros da bebida neste ano, contra os 10 bilhões e 900 milhões de litros do ano passado. Palavras do pessoal que está aí no setor. Cumprimos com o prometido no acordo, como os novos investimentos para crescer a produção e, como consequência, o volume de arrecadação de tributos, segundo o Enio Rodrigues, que é o superintendente executivo do Sindicerve. Só neste ano, o segmento vai injetar 4 bilhões de reais para ampliar a fabricação de cervejas no país, com novas fábricas e a expansão das unidades que hoje estão em atividade. Pelo acerto, o Ministério não faria aí a correção nos tributos como forma de manter os preços dos atuais patamares. Procurada, a pasta ainda apenas confirmou que houve a reunião. Tá aí, portanto. Quer dizer, é uma pressão absurda porque a cerveja no Brasil tá muito barata. Se você for comparar a cerveja no resto do mundo, tá certo? Vai nos Estados Unidos e você vai ver o preço de uma garrafinha de cerveja, tá certo? Mesmo o americano, que tem um salário muito maior do que o salário brasileiro, ele reclama do preço de cerveja porque é cara. Aqui no Brasil, parece que você barateia o custo do cigarro, da cerveja, que é para a pessoa ficar cada vez mais dependente, tá certo? O sujeito que, com uma cerveja, ele estaria satisfeito, tá certo ou não? Ele precisa tomar 10 porque o preço permite que assim seja. Por isso que nós temos aqui, realmente, um problema muito sério com o alcoolismo. Não só no Brasil, mas em todo mundo. O brasileiro se empanturra, né? Ele toma a cerveja até cair, até não aguentar mais. É só olhar o barrigão do bicho e já vê, né? A coisa, a contagem é feita, não é por unidade, é por quantas caixas, né? Quantos fardos de cerveja eu consigo ou não tomar. Agora, seria uma canalice, né? As pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de coisa e pressionar para que isso não aconteça. Por exemplo, ninguém se preocupa com o preço de produtos essenciais, higiene pessoal, mesmo de alimentos, que muitas vezes tem uma carga tributária embutida que praticamente esse preço, a metade dele é composta por impostos. Agora, se pedem a isenção de impostos, né? Para remédio, tudo bem. Agora, para bebida ou alcoólica, são uns cafajestes, não é assim? Claro, alimento. Agora, eu não me conformo, você que me acompanha, da passividade da grande imprensa brasileira. Trata o assunto como se fosse alguma coisinha. Isso é sério, isso é grave. Isso ia ser a manchete dos principais jornais brasileiros. Eles querem investir, fabricar mais cerveja, ampliar as suas fábricas, que ampliem com seus lucros, que são astronômicos. Aí é que está o negócio. O que a Ambev está gastando hoje em publicidade para financiar a seleção brasileira é uma coisa impressionante. E Big Brother? Aí é que está o negócio. Devia investir. Descaradamente. Agora, estão querendo... Tem que aumentar o imposto, tem que aumentar mais imposto. Então, a coisa é realmente muito preocupante.